Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem assiste na madrugada, pros meus fofos e minhas fofas. Gente, isso aí é Santa Clara, a pedido. Dani Fernandes, de Vassouras. Pediu pra eu, na antiga pousada da Neide, não achei lá, tá? Também não tinha ninguém pra me informar o quê, não? Onde era, não? Fica perto do Moranguinho. Indo para o posto, ou vindo do posto. Essa aqui é indo pro posto de gasolina, né? Na rua Calçada, a primeira direita. Gente, eu fiquei confusa, mas eu gravei esse videozinho aí, se não for, eu volto lá de novo. Vocês escrevem aí no comentário. E a Rejane Costa Miranda. A Rua da Vala. Eu entrei exatamente na Rua da Vala. Gente, teve uns comentários no vídeo passado aí, que a prefeita tá tapando as valas. Não tá, não. As valas tão todas lá, porém, tô precisando de uma limpeza. Que o mato tá tomando conta, mas tão lá. Tem umas pocinhas, já tem umas tabuas dos lados, onde tem uns lotes lá. Mas não... A vala mesmo tá lá. Tá passando água, assim. Não achei nada tapado lá, não. Mas ainda vou procurar saber. É porque eu vou lá, gente. Na hora que eu tô assim... Preciso fazer alguma coisa? Isso tá claro? Vou lá correndo e faço um videozinho. Então, eu não fiquei procurando toda a vida, não. Passei nas ruas que foi pedido aí. Depois do posto de saúde, segue e entra na primeira entrada. Foi o que eu fiz. À esquerda, tá? Então, não sei se eu acertei. Se eu não acertei, escreve no comentário que eu volto lá, tá bom? Então, essa daí, esse videozinho, foi esses dois pedidos aqui. E a vala não tá tapada. Alguém comentou aí também que a vala... Que a prefeita tá tapando vala, a prefeita tá tapando vala nenhuma, não. Mas ainda vou procurar saber que depois que eu saí daí... Eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou que lá na fazenda, não sei das quantas... Pra onde vai essa água? Que realmente tapou. Mas não foi a prefeita, não. Não sei se foi o dono das terras. Não sei. Aí que é a rua da vala. Uma rua até muito larga. A vala tá aberta. Tá com um matinho dentro. É bom até que, né? Que limpasse, porque daqui a pouco começam as chuvas aí. Mas tá tudo normalzinho, ó. E essa época, gente? Não tem ninguém por aí pra explicar nada. As casas todas fechadas. Então, fica assim, complicado de perguntar. Agora, não sei se aí que é a rua da vala. Eu acho que sim, porque tem uma vala de fora a fora, no meio da rua. E do lado oposto, depois eu dei a volta lá em cima pra passar em outra rua também que foi pedido. E não tem como o carro entrar lá, não. Mas normal. Aí a vala, tá vendo? Aí esses dois lotes. De um lado, que tem esses matos aí, ó. E do outro, tem uma água assim. Tem até tá boa, já. Do lado dessa casa aqui. E aqui do lado dessa outra casa, do lado direito. Do meu lado direito. Não sei se é de vocês, mas eu acho que sim. Aí eu parei e dei um rézinho pra ver. Realmente tem que tá boa, tem água. Ó. Então, eu fui bem devagar. Pra quem tem casa aí, dá a sua olhadinha, né? Matar a saudade. Ver que tá tudo bem. Não tem nenhuma casa arrombada. Não vi casa sem janela, sem porta, nada. Tá tudo direitinho. Muita casa venda tem, sim. Muita casa venda. Aí, atravessando a rua, tem outra vala. Mas eu não fui adiante, porque a rua, não sei se aí é casa dos outros, se é rua. Fiquei sem saber. Aí eu subi em direção à pesca e paga, ao posto. Mas não tinha ninguém pra perguntar nada, tá, gente? Aí eu fui subindo aí pra passar na primeira rua. E foi na primeira rua, sim. Que pediram também. Quem vem do posto de gasolina pra baixo. Aí eu passei. Também não sei se eu entendi mal, tá? Se eu entendi mal, me perdoa. Escreva aí explicadinho. Porque na rua não tem ninguém pra perguntar nada, não. E quando tem, é turista. Não sabe também. Eu moro aqui, gente, não sei. Pergunto o nome de uma rua aqui, eu fico perdidinha. Mas se Deus quiser, um dia isso vai estar tudo calçado, com o nome das ruas. Se Deus quiser, oremos. Aí eu fui subindo, subindo, até sair lá perto do asfalto. Pra achar a primeira rua de quem vem do posto de gasolina. À direita, eu acho. Que foi isso que escreveram. Pior se foi à esquerda, né? Não sei. Eu também devia ter anotado, mas a burrice é muito grande. Não liga, não. Onde eu aprendo. Mas acho que escreveram à direita mesmo. Um dia, se Deus quiser, isso vai estar tudo calçado, tudo... Bonito. Vão fazer uma vala tapada em cima, bem larga, igual lá em campos, assim. Mas com... Com concreto em cima, pra fazer parquinho pra criança. Sei lá. Um dia vai estar tudo lindo aqui, se Deus quiser. Já começou melhorando, né, gente? A verdade se diz. Que esse lugar é abandonado. Mas tá bom. Apesar que aqui é uma jovem senhora, né, gente? Não tem tanto tempo, assim. Que o município foi emancipado e também é muito grande. Até cuidar disso tudo. Nossa, mãe. Haja dinheiro. Então, esse é o vídeozinho de hoje. Rejane Costa Miranda. E Dênia Fernandes, de vassoura. Eu fiz pra vocês. Não sei se eu tô certa ou não. Mas eu tentei, né? E um beijão pra todos os inscritos. Quem não tá inscrito, por favor, se inscreva. Tem 67% das pessoas que estão assistindo que ainda não se inscreveram. Dá uma força aí, gente. Se inscreva no canal. Comente qualquer coisa. Deixem joinha. Essa rua aí, ó. Onde fazia bloco. Mas eu acho que a gente não tá fazendo mais não. Não tinha nem um bloco no meio da rua. Se inscrevam no canal. Luiz Figueiredo Viagem. E o Ido Ibe. E fiquem todos com Deus. Vou botar uma musiquinha pra vocês. Vocês acompanham o vídeo até o final. E beijos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.